Dia movimentada no Corinthians. Finalmente, Luxemburgo está fora depois do empate contra o Fortaleza pela Sul-Americana no jogo de ida. A notícia foi uma bomba para todos os corintianos que já entendiam que o Luxemburgo chegaria até o final da temporada no comando do Corinthians. Não ia renovar, obviamente, mas todo mundo já sabia que o Duílio utilizaria seu escudo até o final, mas não aconteceu. Duílio Monteiro Alves surpreendeu demitindo o Luxemburgo e todos os indícios indicavam Tite no comando do Corinthians. Durante todo o dia, notícias desencontravam que o Tite tinha se oferecido e topava voltar ao Corinthians. Isso não aconteceu, pelo menos até este vídeo ser gravado. O Tite conseguiu, nessa noite, inclusive, gerar um pouco de antipatia depois de um jantar proporcionado pelo Rodolfo Landinho e o Marcos Braz pelo Flamengo e que ele pode, sim, encaminhar seu contrato com o Flamengo para agora, ou pelo menos 2024. Então, rejeitando o Corinthians, os torcedores do Corinthians se voltaram para o seu substituto imediato. E aí, Mano Menezes pode ser anunciado ainda hoje pelo Corinthians. A situação já tinha encabeçado, indicado que seria o Mano Menezes o treinador do Corinthians para 2024. Antecipando, assim, o plano B, o Mano Menezes terá um contrato longevo para o final de 2024 ou mais. Mas, caberá a Augusto Melo, caso seja eleito presidente do Corinthians, a decisão se permanece com o Mano Menezes ou troca de comando pagando sua multa. E isso já tinha sido levantado, inclusive, pelos conselheiros aliados do Duílio Monteiro Alves. Pois é, meus amigos, essa ideia do Mano Menezes já assumir o Corinthians caberia por conta do mau desempenho da equipe no comando do Luxemburgo. Demorou, mas aconteceu. Sobre esse tema, diria o seguinte, um banho de água fria, um show de amadorismo, por quê? Porque o Luxemburgo só cairia nesse momento por um grande nome, e o grande nome era o Tite. O Tite só negociaria ou negocia com clubes que não tenham profissionais contratados. Estranho é que no Flamengo existe um profissional que está comandando os treinos. No Corinthians, ele foi demitido, que é o caso do Luxemburgo, e mesmo assim, o Tite não acertou com o Corinthians. E o Mano Menezes? O que podemos esperar desse treinador que já passou pelo Corinthians por duas oportunidades? O Mano Menezes, vencedor na primeira passagem e modelador na segunda, ele que montou o time campeão em 2015. O que eu quero dizer? O Mano Menezes não espera em resultados, talvez esperar uma montagem, um time mais organizado e a certeza, não vamos cair. Mas, por outro lado, é simplesmente um retrocesso, a manutenção de um ciclo. O Tite, à exceção à regra, é um dos melhores treinadores do país. O Mano Menezes é um da segunda prateleira. Não é mais aquele que é todo mundo enche os olhos para tentar contratar. Ele é um bom técnico, isso não há o que negar, mas também não é um dos melhores treinadores do país. E o Corinthians, de forma foita, urgente, tentando criar um fato novo, bagunçou o dia inteiro. Lembrando que temos um clássico no sábado para trazer nada mais, nada menos do que o plano B do Corinthians. Nenhuma renovação, pouca transparência, pouca inovação e muito amadorismo. Essa é a receita do Duílio Monteiro Alves à frente do Corinthians. E aí, gostou ou gostará se o Corinthians contratar o plano B Mano Menezes? Gostou da demissão do Luxemburgo? Comenta aí que eu quero saber. Forte abraço, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação e vamos para a próxima.